E aí guruzada, aqui quem fala é o Deathweaver, e no vídeo de hoje eu vou dar as minhas primeiras impressões e também vou falar os pontos positivos e negativos de Valheim, um novo survival RPG que chegou recentemente na Steam. E para ficar mais organizado esse vídeo, eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte eu vou apresentar e mostrar alguns aspectos do jogo para vocês, na segunda parte eu vou falar as minhas primeiras impressões gerais sobre esse jogo, e na terceira última parte eu vou falar quais foram aí os pontos positivos e negativos que eu pude ver em Valheim. E antes de mais nada, olha só, eu joguei Valheim por quase 12 horas, então eu tenho um pouquinho de experiência pelo menos com o early game do jogo. Dessas 12 horas eu basicamente joguei a metade em single player sozinho, e a outra metade em um modo de multijogador. Bom, mas vamos lá, o que é Valheim? Bom, caras, a história de Valheim começa assim que você morre. É, você morre e começa o jogo. E como todo bom viking, você é levado pelas valquírias até Valheim, o décimo mundo nórdico. Valheim aí tá socado de criaturas bizarras e inimigos dos deuses, e você, jogador, é encarregado de matar os rivais de Odin e trazer a ordem para Valheim, para esse décimo mundo. Gurizada, Valheim é um jogo novo que mistura alguns sistemas de RPGs com jogos do tipo sobrevivência. É possível jogar sozinho, como também em co-op online com até 10 pessoas numa sessão. Apesar de não ter classes definidas, é possível sim escolher a forma que você vai jogar em Valheim, já que existem algumas armas que vão mudar um pouco o seu estilo de luta. Por exemplo, é possível você ser um arqueiro, ou então um lutador usando uma arma pesada, ou até segurar um escudão e atacar usando uma lança, sendo aí um ótimo tanque. O legal é que, dependendo do estilo de luta que você acaba escolhendo, você vai ter que se adaptar a essa gameplay. Se tu optar por jogar com arco e flecha, você vai acabar descobrindo que o arco não atira sem flecha, você sim, tem que craftar cada uma das flechas que você for atirar. Existem vários tipos de flechas diferentes, incluindo flecha que atira fogo no inimigo, e que também é muito útil em lugares mais escuros, como cavernas por exemplo. Mas se por acaso você acabar querendo virar um tanque, você vai descobrir que usar um escudo pode ser um pouco incômodo. Já que é uma armadura bastante grande e pesada, você vai acabar andando e correndo mais devagar que outros jogadores. Outro aspecto que lembra muito o RPG é o sistema de evolução de skills. Basicamente tudo o que você faz em Valheim, você vai se aperfeiçoando. Se você correr, você vai acabar ganhando pontos e melhorando a corrida do seu personagem. Se você nadar bastante, você vai melhorar o nado do personagem. Se você cortar bastante árvore, vai melhorar o seu corte de árvore e por aí vai. E como todo bom jogo de sobrevivência, você tem a sua barra de vida e estamina. Como também precisa comer para poder recuperar seus recursos e não morrer. E falando em morrer, olha só, Valheim é um típico jogo hardcore. Os monstros batem bem forte enquanto a sua vida recupera super devagar. Se tu não tiver preparado, cara, você vai morrer. E na verdade, não importa muito né, porque você já tá morto né, cara, mas você vai renascer no seu último ponto salvo e seus itens e todo o equipamento serão dropados. Para recuperar o seu equipamento e todos os seus itens, você vai ter que voltar para o seu corpo e encarar tudo o que tiver no caminho. Em relação a gráficos, caras, apesar de parecer gráfico de PS2, Valheim mistura um estilo gráfico lo-fi com um jogo de iluminação e sombreamento impressionantes. A impressão que você tem de ver essa mistura de gráficos antigos com uma iluminação perfeita é, cara, surreal. Só jogando mesmo para você conseguir entender o que eu tô tentando dizer. Essa foto aí é um exemplo do que eu tô tentando falar para vocês. Então, imagina a seguinte situação. Eu tava dentro de uma floresta fechada, sendo perseguido por uma porrada de bicho que tava querendo me matar, o sol já tava se pondo e do nada eu paro e olho essa cena, cara. Eu literalmente parei o personagem e fiquei olhando a paisagem. De um lado, a iluminação do sol entrando e iluminando uma floresta fechada. E do outro, um sombreamento mais azulado, deixando um ar de mistério e tensão do que diabos tem ali. Eu tô até parecendo aqueles caras que ficam vendo o quadro e viajando a maionese, tá ligado? Mas é real mesmo, galera. O jogo consegue passar muito bem uma ambientação incrível pra você. Bom, agora a segunda parte do vídeo. As minhas primeiras impressões gerais sobre o jogo. Bom, caras, eu criei personagem e entrei no mundo. E eu fiquei perdido. Simples assim. Fiquei completamente perdido sem saber aonde ir e o que fazer. Só tinha uma ave me guiando e é isso aí. Então eu comecei a explorar um pouco mais o mundo e encontrei um abrigo, na verdade uma casa toda destruída. E olha só, eu consegui criar as ferramentas pra arrumar essa casa. E aí criei meu primeiro lar. O jogo foi me guiando, cara, até o ponto de eu enfrentar o primeiro boss. E que luta sensacional. A atmosfera que o jogo te passa na luta é incrível. Você sumona um bichão, começa aquele sonzão de rock pesado no fundo, e você tá naquela adrenalina ferrada, cara. Foi bem complicado de matar ele, mas, mano, foi super divertido. Inclusive, eu tive que craftar um arco e flecha pra poder matar esse bicho. Porque se eu fosse só no porrete, eu duvido que eu tinha matado ele. Cada encostado que ele me dava, ele tirava um montão da minha vida. E eu atirando flecha nele sem parar, não tirava quase nada. A luta foi bem frenética e muito legal. Depois de matar esse primeiro boss, cara, eu fiquei mega hypado, cara. Porque, olha só, cada boss nesse jogo te dá uma habilidade única. No caso, esse viadão que eu matei, ele me deu uma habilidade que quando eu acesso ela através do F, eu fico com um vigor mais alto, né? Com a estamina mais alta. Então eu consigo correr por mais tempo e o meu pulo não puxa tanta estamina. Então eu consigo me movimentar muito mais fácil. E eu fiquei hypado, cara. Tipo, nossa, tem uns 5, 6 chefes aqui diferentes. Eu tô louco pra encontrar logo o próximo pra matar o próximo chefe. E aí que foi um pouco complicado porque a ave me disse, vá pra floresta negra. E tipo, eu fui lá e... tá. O que que eu faço agora, tá ligado? Eu fiquei um pouco perdido nessa parte do jogo e eu decidi parar um pouquinho e aproveitar outras coisas. Então eu fui direto craftar um barco. Eu criei meu barco, de boas tudo mais, botei na água e comecei a velejar. E, mano, que incrível. Eles colocaram um sistema de vento pra funcionar com o barco. Então, dependendo do aonde que tá a direção do vento, você consegue ir mais rápido ou sequer nem se mexer no lugar. Isso que ficou muito legal, muito sensacional. Você tem que literalmente ver pra onde que o vento tá indo pra você colocar o seu barco numa posição aonde ele vai ter aí a força do vento pra guiar ele. Se tu tentar ir de encontro ao vento, você mal consegue sair do lugar. Eu achei isso aqui muito legal. Eu achei que o sistema de barco do Valhain fosse uma coisa genérica, né? Uma coisa que foi criada ali só pra ter. Mas não, cara. Isso aqui foi muito bem pensado. E os sistemas que eles colocaram aqui ficou muito realista. Inclusive, durante a minha primeira jornada de barco cruzando o mar, cara, começou a chover. Tava escuro, relampejando. Muito louco. As ondas começaram a ficar muito mais violentas, muito mais altas. Você via a jangada, né? Indo super pra cima, descendo as ondas. Cara, que sensação incrível, cara. Muito legal mesmo. Bom, depois disso, eu parei de jogar o Valhain e só comecei a jogar ele de volta alguns dias depois, no modo multiplayer. Multijogador é muito mais divertido. Você não se sente sozinho no mundo, como é no single player. No multijogador, você tá ali com seus amigos, com seus colegas, mais, tá ligado? E vocês podem jogar juntos, construir aí locais juntos e explorar o mundo gigantesco de Valhain juntos. E foi exatamente isso que eu fiz com a minha amiga, a Dona Cal, que ela tá jogando aí comigo, né? E a gente fez uma porrada de coisa na nossa gameplay. Eu mostrei o básico do jogo pra ela e, cara, a gente jogou muito mais do que eu tava jogando no single player. Pra vocês terem uma ideia, eu consegui construir uma porrada de coisa diferente que eu não tinha nem visto no single player. Sabe aquela sensação de você abrir o jogo, ficar jogando e... Você esquecer o horário? Você esquecer que está jogando? E você olha no horário, tipo, nossa, cara, passou 6 horas. Foi exatamente isso. Junto de mais pessoas, você vai conseguir explorar muito mais do mapa do Valhain. Inclusive, a gente descobriu uma dungeon cheia de esqueletos e um fantasma. A primeira vez que a gente desceu lá, a gente morreu quase instantaneamente. A gente perdeu o nosso loot, voltamos correndo, pegamos o loot de novo e voltamos, né, à nossa base pra craftar coisas pra gente poder voltar nos esqueletos e matar eles. Nesse momento, eu literalmente percebi que, cara, é muito importante ter um tanque no jogo e eu assumi esse papel. Craftei ali o meu escudão e minha lança e fui lá bonitão. E foi muito engraçado porque a gente conseguiu explorar essa masmorra, essa dungeon, né, cheia de esqueleto. Basicamente, eu na frente com o escudo levantado, tancando tudo e ela atrás tá aqui no flash dos bichos. Bom, então as minhas primeiras impressões gerais são as seguintes. O jogo é bastante divertido, bastante vasto e muito legal se você puder jogar com mais amigos. Ele tem ali as suas limitações, né, lógico, mas é porque tá ainda em acesso antecipado, tá? Então leve isso em consideração antes de você jogar o jogo, beleza? Bom, agora vamos pra terceira e última parte. Os pontos positivos e os pontos negativos de Valhain. Vamos começar com uma coisa boa, cara. Ponto positivo. O mundo de Valhain é gigantesco. E o melhor, ele sempre vai ser diferente, já que todo o mapa de Valhain é gerado proceduralmente. Ou seja, você nunca vai cair num mesmo mundo exatamente igual. Sempre vai ser uma coisa diferente, um mundo completamente novo e original. Além disso, o mundo realmente é muito grande. Mas muito grande mesmo. Você corre em linha reta, percorrendo um monte de coisa pelo mapa. Você dá, aperta o aim pra abrir o mapa, né, dá zoom out e você não percorreu absolutamente nada. É incrível como esse jogo te dá essa sensação de mundo aberto de liberdade. E detalhe, é literalmente mundo aberto, não tem cutscene, não tem load screen. Quer dizer, a não ser quando você vai entrar em caverna. Daí tem load screen. Outro ponto positivo é o que eu já falei. A navegação super detalhada. Infelizmente, a gente só conseguiu craftar o primeiro tipo de barco. Eu sei que tem vários tipos de barcos diferentes, inclusive barcos vikings. O primeiro tipo de barco que a gente craftou, no caso, é uma jangada. E ele é bem simples, na verdade. Você tem ali o timão, né, onde você pode mexer pra esquerda ou pra direita. E você também tem a opção de subir ou abaixar a vela, pra ele ficar mais rápido ou mais devagar. Só que de nada adianta se o vento não tiver te ajudando. Se você estiver contra o vento, você não vai se mover. Se o vento estiver batendo de lado de você, você vai perceber que a jangada vai um pouquinho de lado. É muito legal isso, cara. Tá, mas vamos lá. Outro ponto super positivo de Valhain é o seu crafting simples, porém extenso. O jogo não fica te enrolando com um monte de pré-requisito. Ele literalmente coloca uma lista do que você pode fazer, uma lista de upgrades e uma lista simples do que você precisa pra cada item. Um exemplo inverso disso é Conan Exiles. Pra você fazer um escudo em Conan, e não é nem um escudo endgame, é um escudo mais pro midgame, você vai ter que ter uma poada de coisa. Por exemplo, madeira moldada e barra de aço. Tá, parece simples. Mas, pra fazer madeira moldada, você vai precisar de madeira, e ter uma mesa adequada pra craftar isso. Pra você fazer barra de aço, você vai precisar de barra de ferro, e fogarço. Pra você fazer barra de ferro, você vai ter que minerar minério de ferro. E pro fogarço, você vai precisar de piche e de enxofre. Então, você vai precisar buscar enxofre, piche, pra só daí poder fazer o fogarço. Pegar minério de ferro, pra só daí craftar a barra de ferro. Pra daí juntar a barra de ferro com o fogarço. Pra daí fazer a barra de aço. Pra só depois fazer o escudo. Então, olha que complicação que lista gigante de coisas que tem que fazer. Em Valhain, você vai evoluindo a sua bancada e o seu crafting. São coisas que você consegue fazer ali rapidamente, ou então pegar pelo próprio mundo. Tá certo que eu não evoluí muito meu crafting em Valhain, mas pelo que eu pude ver em quase 12 horas de jogo, cara, o crafting é bem simples, só que é bastante vasto. Outro ponto que eu achei super positivo em Valhain é os seus gráficos. É, você pode estar achando estranho isso porque, mano, eu vi umas imagens ali e me pareceu meio feio. Mas cara, quando você tá dentro do jogo, essa mistura de gráficos lofi com a iluminação, o sombreamento e o detalhamento da água, deixa esse jogo extremamente original e muito bonito. A ambientação que você consegue no Valhain é uma coisa surreal, caras. Eu não tô falando da floresta ali que eu mostrei pra vocês agora há pouco, eu tô falando de tudo. Do amanhecer, do entardecer, da noite, do sentimento de perigo quando começa a ficar escuro, você tá numa floresta. É surreal. Então, se mesmo assim você ainda acha Valhain feio por causa do personagem poligonal, dá uma chance. Entra no jogo e eu tenho certeza que você vai mudar sua opinião, assim como eu mudei a minha. Falando agora sobre os pontos negativos de Valhain, vamos lá, caras. O primeiro ponto negativo é que algumas animações de combate ainda não estão muito boas. Porém, já tá aí nos planos dos desenvolvedores em melhorar o combate do jogo, então é um ponto negativo provisório. Em breve vai melhorar. Outro ponto negativo que eu encontrei em Valhain é sua pouca diversidade de monstros. Isso pode irritar um pouco porque você começa a ficar meio entediado com os mesmos tipos de bichos aparecendo na tua tela. Existe ali um sistema de estrela, de elite, onde você consegue encontrar os mesmos monstros, só que em suas versões mais fortes. Mas mesmo assim, não tem tanta variedade como você encontra em RPGs, em qualquer RPG na verdade. Só que temos que lembrar de uma coisa, Valhain ainda tá em acesso antecipado, o jogo não foi literalmente lançado full ainda, e eles já prometeram muitos outros inimigos. Então eu acho que é só uma questão de dar tempo pros devs aí fazendo o trabalho deles, a gente vai ter aí uma diversidade bem legal de bicho pra gente matar. E por fim, o último ponto negativo, bom, eu vou deixar vocês escutarem. É, então, é um cachorro? Não. Isso é um viado. Um viado latindo. É. Cara, eu nunca escutei um viado, mas com certeza não deve ser esse som, cara. Sempre que começava, eu tava andando pela floresta, eu escutava o viado latindo, eu ficava imaginando, cara, tem algum cachorro por aqui por acaso? Bom, mas enfim, gurizada, Valhain é um jogão. As análises na Steam estão como extremamente positivas, e com razão, o jogo é muito bom. Quanto que custa Valhain agora? 38 reais fora de promoção. Lembrando, senhores, o jogo ainda tá em acesso antecipado, ou seja, muita coisa ainda vai ser desenvolvida, vai ser adicionada no jogo. E apesar de ser um jogo que ainda tá sendo desenvolvido, muita coisa já foi adicionada e o jogo tá totalmente jogável e é viciante. O melhor é que os desenvolvedores já divulgaram os planos de próximas atualizações que eles vão fazer pro Valhain, como vocês podem ver aí pelo roadmap de 2021 que eles liberaram. Tá, então agora, vale a pena? Bom, caras, eu me diverti. É um jogo que eu vou deixar instalado pra jogar mais vezes. Na minha opinião, se vale a pena jogar, cara, vale a pena jogar Valhain sim. Enfim, gurizada, muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham o canal. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Def.